Pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Fala o Lord novamente. Ora, venho-vos apresentar mais um fácil de ser isso. Desta vez estou a fazer através do meu LG. Se porventura me virem sim fazer isto, olhar assim, é porque, como vocês sabem, gravar num telemóvel não conseguimos ver o enquadramento. Existe uma solução e essa solução se chama-se Miracast. O Miracast, para quem não sabe, como o nome diz, é uma forma de ter o ecrã, podermos ver o que está a ser apresentado no ecrã do telemóvel, mas no outro dispositivo. Neste caso, na televisão que eu tenho aqui ao lado, onde eu posso ajeitar as coisas e preparar-me antes de fazer o vídeo, fazer o enquadramento. A nível de som, possivelmente, o som não será tão bom como o que as outras vezes, porque estou a usar o som diretamente do microfone do telemóvel e não, desta vez não tenho o microfone que eu costumo ter aqui colocado, costumo estar ligado à câmara fotográfica. Isto porquê? Porque eu, como vocês sabem, já me desfiz da câmara fotográfica, estou a analisar alternativas para outra câmara fotográfica, que eu possa fazer um vídeo com mais qualidade e, enquanto isso não acontece, tenho o meu fiel G4, que, passando a publicidade, tem sido um excelente telemóvel e continuo a dizer que possivelmente é um dos telefones mais versáteis e com melhores funcionalidades que eu conheço e, apesar de haver outros mais recentes, continuo a voltar sempre a este produto, porque, realmente, o produto é bom. Bom, ora, vamos avançar. Como vocês sabem, iniciei, há uns meses atrás, novamente, a ideia dos Giveaways para estimular a divulgação e, também, talvez, o movimento e a participação dos utilizadores do Fórum de Portugal Tech. O Giveaway tem como objetivo, mais do que tudo, premiar os que mais participam, obviamente, e que mais fazem pela comunidade. Não é aqui a questão de ter o melhor ou pior, até porque são selecionados, normalmente, dez utilizadores. Esses dez, pois, vão ao random e, desse random, sai um vencedor ou dois, pelo menos, do Giveaway. Então, penso que seja uma coisa positiva para o Fórum. Não tenho visto ninguém a fazer tosse a mais, só para encher, só para mostrar-se serviço. Portanto, acho que é uma ideia que tem pernas para continuar e eu estou satisfeito com o evento em si e, pronto, e vamos continuar com isto. Se vocês estão a ver este vídeo, possivelmente já devem ter visto o outro vídeo que eu fiz do Giveaway do mês de Novembro. Portanto, se não viram, eu não vou te referir quem foram os vencedores. É uma questão de verem esse vídeo. Mas, se foram dois vencedores, obviamente, que vão receber os dois prémios que estavam definidos para esse mês. Portanto, seriam dois jogos. Ora bem, a primeira coisa que eu quero falar é do próximo Giveaway. O Giveaway de Natal, ou de Decembro, é um Giveaway especial. Portanto, é um Giveaway que, no fundo, fecha o ano e também é um Giveaway que entra no espírito natalício das prendinhas e que possa pegar e possa fazer um posto aos dedos e montar. E, como vocês já devem ter reparado, essa prenda, pessoalmente, passa por hardware. Tínhamos feito há uns tempos atrás uma sondagem onde eu perguntei que o pessoal gostava de ter, em termos de Giveaways, o pessoal estava dividido por software de jogos e hardware de SSD. E eu, como sou uma pessoa que, dentro do possível e tempo que nem sabe que é verdade, agradar à maioria das pessoas. Portanto, na escada da comunidade, eu achei por bem fazer um Giveaway especial de Natal com as duas coisas. Portanto, hardware e software. Portanto, para hardware, eu vou oferecer-vos isto. Está aqui. Um SSD da Samsung, o 850 Evolution de 256GB. Portanto, não é, obviamente, o 850GB, peço desculpa, não é uma enormidade de espaço, mas é um bom SSD, rápido, fiável e, realmente, penso que vai dar muito joito a muita gente, nem que seja para instalar em um sistema operativo e pôr em alguns jogos que correr aqui dentro do SSD. É uma pequena oferta, uma lembrançazinha, uma coisa um bocadinho mais elevada do que um jogo e penso que também vai ser muito bom para quem ganhar. E este vai ser um dos prémios do Giveaway de dezembro. Outro prémio do Giveaway de dezembro vai ser um jogo recente. Este novembro eu tinha feito um jogo recente e um jogo menos presente, mas bom, portanto, o Dishonored, que é um ganho de jogo. E desta vez, eu resolvi oferecer, além do SSD para o segundo classificado, portanto, o primeiro classificado ganhará o SSD, o segundo classificado irá ganhar o Dishonored 2. Portanto, achei que fazia sentido, depois de ter oferecido o primeiro, oferecer agora o segundo e será esse o prémio que eu vou oferecer neste Giveaway. portanto, o SSD e o Dishonored 2. Para janeiro, logo receberá, portanto, depois posso ver o que é que vai andar aí em termos de Giveaway. Não posso abrir muito o jogo, mas penso que vêm coisas interessantes no futuro para o portal TEC e isto leva-me também a outro assunto que eu gostava de falar convosco. E neste caso, este vídeo hoje será um bocadinho não tanto a falar sobre notícias, mas um pouco a falar sobre o ponto da situação do Portugal TEC, o passado, o presente e o futuro do projeto. Portanto, este é o primeiro vídeo que eu estou a fazer desde que surgiram as alterações dentro do projeto. Como vocês sabem, houve saída de dois membros do staff para criar um outro projeto. Um projeto que se enquadra num site de material de uso e foram criados. Então, foi feito um fórum anexo a este site, onde estes elementos que estavam no staff do TEC mudaram por lá. Não vou estar aqui a tecer comentários sobre o projeto em questão. Acho que, como todos os projetos nacionais, acho que tem todo o mérito e é sempre bom haver mais um no mercado. Eu tenho sempre essa ideia que a concorrência tem que fazer bem a toda a gente e a concorrência saudável entre os projetos também faz bem e incentiva os projetos a melhorarem-se. Para, obviamente, engariar utilizadores e participadores e, no caso deles, patrocínios e formas de conseguirem também rentabilizar o projeto em si. Tenho só apenas uma nota a adiantar sobre esta questão sobre a reforma como as coisas decorreram. Pessoalmente achei que deveriam ter sido feitas de outra forma, mas não foram. Portanto, não foram e eu fui empunhado um bocado de surpresa na situação em questão. Mas, pronto, tudo se resolve e depois é assim. As pessoas têm de compreender que nem sempre podemos agradar toda a gente. E, mais do que isso, existem decisões que são tomadas em prova um projeto que são pensadas e são, às vezes, enquadradas no que é o bem maior, o bem comum para a gente. E, mais do que isso, é enquadrado no sentido de ter uma justiça e uma igualdade de tratamento entre todos os membros de uma comunidade. para não haver, pois, aquelas ideias de que uns são beneficiados e outros não são e outros são prejudicados, etc. E isso, obviamente, que nem sempre é tomada em leve e certas decisões nem sempre agradam a certas pessoas. E eu sempre disse, e uma das ideias do Portugal Tech é que o Portugal Tech foi sempre e será sempre um fórum livre. Portanto, livre para quem quer participar, livre para quem não quer participar, livre para quem quer ficar, livre para quem quer sair. Portanto, toda, nunca houve aqui e, aliás, na altura que se criou o projeto e na altura que o Filipe veio falar comigo e perguntou-me, pá, queres integrar, vamos integrar aqui um projeto, fazendo um bocado a recriação dos bons tempos da Techzone e do Fórum da PCDiga. Eu disse, pá, sim, acho que faz sentido haver uma alternativa ao Fórum da PCDiga, onde as pessoas possam se exprimir e possam ter a sua opinião e possam, mais do que tudo, e poderem estar num ambiente que gostem e que se sintam bem. E foi sempre essa uma das questões que eu lutei, depois passou o meu projeto para a mão e eu achei que seria importante manter estas ideias vivas. E, às vezes, é preciso, no fundo, abanar as coisas e mexer para melhorar, no fundo. Às vezes, a gente pode pensar, ah, a gente estamos a mexer nas coisas, isto já estava bom, mas agora vamos mexer, vai ficar pior. Às vezes, é preciso arriscar. E eu nunca tive medo de arriscar e, na minha vida, tanto pessoal como profissional, temos que fazer, às vezes, mudanças e temos que arriscar e temos que fazer riscos. Arriscar no sentido de ter um risco calculado, como é óbvio. E acho que, destas vezes, foi uma coisa que tinha de ser feita e foi feita, portanto. E eu tenho, e eu quero agradecer já a todos os que me mandaram mensagens depois da situação ter acontecido. Eu tentei sempre falar com as pessoas em questão e explicar as coisas, porque é que as coisas estavam e tinham que correr daquela forma e porque seria, haveria um ponto ou outro que eu não iria ceder em termos de gestão e em termos daquilo que eu achava que era o correto e que era o justo. Vejo que as pessoas acreditaram em mim, acreditaram nas opções que eu tomei e, mais do que tudo, acreditaram no projeto. Acreditaram que o projeto não iria sair do escado das decisões, apesar de ser, é assim que temos que ter noção, que o projeto não é muito grande. Tem algum movimento, não tem muito movimento, mas era um risco tomar, é assim, tomar decisões impopulares para algumas pessoas que poderiam influenciar outras pessoas a não voltarem a participar no projeto. Fico feliz por, mais do que tudo, ver que certos utilizadores pensaram pela sua cabeça, não foram em conversas ou não foram em ideias tipo, isto agora vai ser pior ou o Lord vai tomar decisões aqui que vai ser aqui uma coisa muito má, nada disso. Vejo, pelo contrário, que pessoas que eu tinha alguma estima e que estava com, não é com medo, mas estava com algum receio que não fossem ver as coisas da forma que eu achava que deviam ter sido vistas, viram e mantiveram-se por cá. Vejo com muita satisfação que muitas pessoas que, por motivo ou outro, se tiverem afastado do projeto, a voltarem ao projeto, a participarem. E mais do que isso, sinto sinceramente, e isto é uma coisa muito sincera, sinto que o projeto em si beneficiou com estas mudanças e beneficiou o ambiente geral. Portanto, eu sinto que as pessoas, em especial muitas pessoas que eu não via participar, voltaram a participar, com vontade de participar, com vontade de ajudar o projeto. E é um bocado o seu espírito, portanto, que é assim, eu sozinho e o projeto só com uma pessoa não funciona, como é óbvio. E o projeto, no fundo, o Filipe da Alteca é de todos os vós, portanto, se for vocês, eu não posso, por exemplo, deixar lá todos os dias a participar, mas vejo pessoas todos os dias a participar, quando lá vou, vejo as pessoas com gosto em participar, em tirar dúvidas, em ajudar as pessoas, ajudar uns aos outros, vejo aquilo que é o espírito do Portugal Tech, que é o espírito de união, o espírito de solidariedade entre as pessoas e o espírito também de compreensão e de, como é que eu ia te explicar, e de entreajuda entre os utilizadores, respeito entre as pessoas. Apesar de a gente, às vezes, todos temos as suas opiniões, temos uma pessoa que gosta mais do A, temos outra pessoa que gosta mais do B, mas depois acaba, temos que concordar, vamos concordar e discordar, portanto, gosto de gesto, gosto de gesto e vamos chegar ali a um entendimento. E é assim que as coisas têm que ser, não é entrar a matar como aconteceu no passado, situações, que eu realmente também tenho uma certa culpa, porque durante muito tempo fechei os olhos a muita coisa e não tomei as rédeas da situação, deixei ir andando, achei que as coisas estavam bem, mas as coisas não estavam bem e as coisas tinham que mudar e mudaram e o Portugal Tech, a meu ver, está agora mais reforçado, mais solidário e num projeto com todas as condições para evoluir no futuro e irá evoluir no futuro, se Deus quiser, para um projeto em uma das maiores dimensões, tendo mais utilizadores, mais participações e, se o que for, até mais projetos e mais ideias que irão vir. Portanto, este era um desafio que eu queria fazer já há algum tempo, infelizmente não tenho tido o tempo que queria fazer tudo, porque tenho muitos projetos em desenvolvimento, tenho a Trignosfera que me ocupa há algum tempo, depois a minha vida pessoal, como é óbvio, e não tenho, pronto, já é assim, este é um projeto que está muito próximo do meu coração e eu tenho feito tudo o que é possível e impossível, até às vezes roubando tempo que eu precisava de outras coisas para manter este projeto funcionar e de boa saúde. Deixem-me só aqui ver, só mais um ou dois temas que eu queria falar convosco. Portanto, a nível Portugal Tech, vocês sabem que os giveaways vão ser para continuar, estes vídeos vão ser para continuar, existem alterações que é provável que venham a acontecer no próximo ano para o Portugal Tech que já estão a ser planeados, portanto, a questão do fórum e do sistema do fórum, tem havido alguns problemas com a questão da velocidade, independente da velocidade, outras vezes acontecem ali alguns problemas, já estão a ser vistos. Eu estou a analisar a questão de melhorar o tempo de lei que atual ou formular o próprio sistema do fórum, este é só avaliar-lhes, porque sinceramente o fórum, eu não gosto muito, não sou uma pessoa que gosta de todos os anos, vamos olhar o aspecto dele, acho que a estabilidade e a continuidade de um projeto é muito importante, porque a gente quando entra inicialmente um projeto que a gente vai todos os dias lá, é como se fosse a nossa casa, a gente não gosta de ver as coisas em todas, um dia está aqui, outro dia está, claro, a continuidade e a estabilidade de um projeto é muito importante para o crescimento dele, e neste caso, tanto eu como o Filipe, de início, tivemos muito cuidado a ter o fórum, a estrutura do fórum, os icôndezinhos e tudo, o mais intuitivo e mais do que isso, o mais familiar possível. E eu acho que nesse aspecto, e depois aí vocês também podem dar a vossa opinião, como é óbvio, acho que o fórum está bem conseguido nesse aspecto, o sistema de feedback ficou bem concebido uma espécie, o sistema dos classificados está bem concebido da origem, porque eu pensei bastante nisso na altura que fomos criar o fórum, portanto, a nível do fórum, penso que há, pode haver ali alguns pontos para melhorar, mas no geral está bom. Agora, obviamente eu estou sempre disponível e aberto a novas ideias, e novas opções que se possa querer colocar no projeto. Portanto, parte do fórum, parte do Portugal Tech, que está mais ou menos falada, vamos então falar um pouco sobre algumas notícias que têm vindo a aparecer, e algumas opiniões que eu quero também deixar, sobre alguns produtos, ou rumores de produtos com que vocês virem. Como vocês sabem, o Kaby Lake, o próximo chip da Intel, para o mercado desktop, está a mesmo, 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 a arrebentar. E temos já visto ali alguns comentários no fórum, já têm estado aí alguns engineering samples a saírem, e, pelo menos, vai ser mais o mesmo, portanto, tal como já se esperava que fosse. Portanto, a Intel não tem concorrência no mercado, e com tal, o que acontece é que os produtos vão saindo, e os ganhos, ou as melhorias de performance, são sempre mínimas. Porque, para eles, não lhes interessa estar realmente a investir muito no desenvolvimento destes produtos. Porquê? Porque eles sabem que a venda é garantida, portanto, eles apenas melhoram aqui ou ali, claro, portanto, não se eles estão muito dinheiro, e agora tudo o que vier é lucro. Portanto, milhões e milhões e milhões de euros e dólares de lucro, e quem sai prejudicado, como sempre, é o consumidor. Portanto, não o vejo mais uma vez, para quem tem duas ou três gerações atrás, investir nesta geração. É uma desilusão, tal como a própria board, os próprios chipsets, que vêm agora aí, o G270, se não me engano, não vejo grandes vantagens em trocar-me, quem tem já o chip da anterior geração, até porque são compatíveis, pelo menos, com o novo CPU. No entanto, vocês sabem que eu sou um gajo que gosta muito dos underdogs, e quem diz underdogs, falamos AMD. AMD, mais rumores aí, vai lançar um novo GPU, já no fim deste ano. Ninguém sabe se será um Dual Polaris, ou se será já o Vega. Está tudo com uma certa antecipação, a própria NVIDIA está a preparar o lançamento da 1080Ti, como vocês sabem, que vai ser o Big Pascal, que reflete um bocado a 980 da geração anterior. Portanto, vamos ter aqui umas coisas muito interessantes. Mas mais do que isso, e eu estou, já venho à mesa a falar sobre isto, eu tenho grandes expectativas em relação ao Zen. Para quem não sabe quem é o Zen, o que é que é o Zen? o Zen é o, supostamente, será a nova arquitetura de CPUs da AMD, que vem para substituir toda a arquitetura anterior, que não foi bem sucedida, como as outras a gente sabe. Supostamente vamos ter ganhos de 40% a 50% nos cores, nos IPCs, à mesma velocidade. Já vi alguns leaks quem testou já pressões de teste do Zen, onde, por exemplo, comparando com a geração anterior, à mesma velocidade o ganho é quase do dobro. Portanto, o dobro à mesma velocidade. Portanto, dá para ter uma ideia da percepção do performance. Ou seja, se eles conseguirem fazer o que o que vão permitir, e conseguirem fazer, mais ou tudo, o preço certo, e o preço certo para mim, é meterem o topo de cama do Zen, o do 8 cores, para o 16 threads, à volta dos 300 euros, não mais do que isso, vão ter ali uma bomba. Se eles conseguirem depois ter o do 8 cores, sem o hyper-threading, aí por 200, 250, bomba. Se tiverem depois, não sei como é que eles vão fazer, se vão fazer 6 cores, ou 4 cores, e passam para 8 cores, não sei como é que eles vão fazer. Mas, aqui a chave é assim, em termos de performance, já sabemos que não vai ser superior. Mas, também não tem sido possível. O que nota-se cada vez mais com o Vulcan, e com o DX12, é que o multi-threading está realmente a ganhar forma. e, portanto, será mais cores, mais threads, e, possivelmente, tudo em conjugação com o GPU, e onde a gente sabe que a arquitetura graphic cores next da AMD, tem uma certa vantagem sobre a arquitetura da AMD. Portanto, tudo se alinha, tudo se alinha, as tabelinhas estão-se a alinhar no campo da AMD. Espero que, realmente, as bordes venham porreiras, e mais do que isso, acessíveis em termos de custo, chega do abuso dos valores, que são febrados pelas bordes da Intel, pelos CPUs da Intel, e, por favor, eu desejo, eu peço sempre, mas parece que isso não vai acontecer, não me metam mais bordes RGB, com luzinhas por todo lado, e agora, isso faz-me lembrar um bocado, e para quem já tem uma certa idade, assim como eu, há uns 10 anos atrás, surgiram na altura as feitinhas, que eram com, com as reações UV, e aquelas coisas todas iluminadas, depois passou essa moda, agora está a voltar tudo, agora com RGB, é assim, eu não desgosto, eu não vou dizer que não desgosto, não é uma questão de desgostar ou gostar, eu acho que a tendência agora vai ser isto, durante uns anos vai ser isto, vai ser caixas em vidro, com frentes em vidro, com laterais em vidro, tudo para se poder ver o interior, porque vai ser mais, bem lá está, o PC, o PC vai tornar-se uma máquina de ostentação, de podermos mostrar o que está lá dentro, vejam como isto é bonito, e como pisca, e como faz luzinhas, e não sei o que, é o que temos, é o mercado que o mercado tem por aí, eu pessoalmente não gostava, não gostava de ver isto assim, mas pronto, é o que há, e é o que vai acontecer, mas pronto, é assim, eu queria só deixar estes comentários sobre, o novo CPU da Intel, o novo post-CPU, da AMD, que deve sair, vamos ver no final do ano, e também o Xen, vou iniciar também, ao próximo, o Facet Service, um conjunto de perguntas, e respostas, dos utilizadores, e das pessoas em geral, que me queiram endereçar, em sempre giro, em sempre giro, a gente poder responder, ao pessoal, e também, se desfazer um caso, aquelas dúvidas que as pessoas têm, são perfeitas, que podemos falar, porque temos experiência, ou porque já tivemos, ou porque sabemos, e podemos explicar, portanto, eu vou dar um exemplo, tenho aqui, uma pergunta do, deixa cá ver, de quem era, se não me engano, era do Nirvana91, que perguntava assim, no fórum, adquiri, ou, acho que ele adquiriu, e não testou, não pôde deixar, porque não teve oportunidade, ele tem, como vocês, tem acompanhado, o sistema AMD, portanto, ele está a votar, para o sistema Free 5, no monitor, e vai, adquiriu o monitor, o monitor avariou, agora vai visitar, a espera do monitor, novamente, que tem 144 Hz, e tem Free 5, para jogar na sua Fury, que ele adquiriu, e a pergunta que ele fez é, será que se nota, ganhos, por ter 144 Hz, e Free 5, eu posso falar, por experiência, que eu tenho 144 Hz, mas G5, portanto, em termos, não é a mesma coisa, ou seja, o G5 tem um chip, no próprio monitor, que controla, as frequências enviadas, através de cabo, HDMI, a display port, peço desculpa, da gráfica da NBA, no caso, da Zine, o Free 5 é controlado, diretamente, na gráfica, através dos verões, mas o conceito, é diferente, mas o efeito, é o mesmo, portanto, começando por duas, primeira questão, a questão dos Hz, verdadeiro, o tempo pessoal dizia, que há 60 Hz, 30 Hz, enfim, a mesma coisa, não se nota nada, não sei o que, é mentira, portanto, eu não sou nenhum especialista, não tenho nenhum curso, nem tenho forma de vos, dizer cientificamente, quantos frames, ou quantos Hz, a gente consegue percepcionar, a nível de visão, não sei se serão 500, se serão 1000, se serão 50 mil Hz, não sei, uma coisa que eu sei, e posso vos dizer, é que é assim, é perceptível, a diferença entre, 20, 30, 40, 50, 60 Hz, muita gente diz, que 60 Hz, é a fluidez, perfeita, não é, não é, porque a gente, se passar, de 60 para 80, ou de 80, ou de 60 para 100, ou, por exemplo, de 80 para 120, ou então, de 60 para 120, dá um exemplo, a gente ganha, realmente, mais fluidez, e as coisas parecem que reagem todas mais instantaneamente, é difícil de mostrar, muita gente está atento a mostrar o efeito, em vídeo, não dá para ver, mas dá para percepcionar ao vivo, quando a gente está a mexer com o rato, vemos que o próprio rato, o próprio setinho, mexe muito mais instantaneamente, ou seja, parece que há uma reação mais direta, entre tudo que a gente mexe a mão, e tudo que a gente percepcionamos no ecrã, é a mesma coisa, se a gente arrastar caixas, dentro do desktop, e depois, em termos de jogos, a sensação de fluidez, a sensação de reação, entre aquilo que a gente vê, e aquilo que é apresentado no ecrã, é muito superior, e 144 Hz, é muito, muito suave, não é suave, é fluido, peço desculpa, suave, atingimos aos 100 Hz, uma coisa aos 100 Hz, é uma coisa que corre suavemente, agora, suave, não é a mesma coisa que fluido, fluido, é uma coisa que a gente tem, uma reação praticamente instantânea, entre aquilo que a gente vê, e aquilo que a gente faz, portanto, eu viro, eu viro, e sinto aquilo a acompanhar, o movimento, e, aquilo que eu vos posso explicar, em termos de fluidez, é que, a partir dos 80 Hz, 90 Hz, para mim, nos meus olhos, há mesmo ganhos de fluidez, mas a partir daí, não há muito mais, portanto, aí, depois, de ter 100, ou 120, ou 144, não há grande percepção, de fluidez, portanto, aquilo já é o que eu chamo, hiperfluido, aquilo é tão rápido, tão fluido, tão suave, é uma coisa assim, que não tem explicação, é assim, é uma coisa que só vendo, para as pessoas acreditarem, agora, tecnologias de 5, peço desculpa, free 5, e G5, funciona como? Aquilo que funciona, para evitar o stuttering, e evitar, o tearing, portanto, quem já jogou, jogos, e sabe, que, acontece muitas vezes, se a gente virar o B5, quando a gente vira, aquilo corta, as imagens, porque o frame buffer, não está, à cadência, que está, à frequência do monitor, portanto, há ali um desalinhamento, e esse desalinhamento, acontece, esse termo, se a gente fizer, ligarmos o B5, e aquilo obriga, obviamente, a trabalhar, numa determinada frequência, mas, a gráfica tem, poder para continuar, a funcionar mais pressa, e acontece, outra coisa, que é o stuttering, portanto, em vista de, pequenas paragens, assim, muitas coisas estranhas, o free 5, e o G5, servem, para, acertar, o débito, do que a gráfica, faz, e o que o monitor, apresenta, portanto, ao ter as duas coisas, sincronizadas, a sensação, que a gente vai ter, é que o jogo, está a correr, fluido, está a correr suave, e eu dou um exemplo, eu sou um jogador, de Star Wars, do, do, do MMO, portanto, Star Wars, e Old Republic, e o jogo, sofria imenso, de stuttering, portanto, tinha muitas, sem motivo nenhum, tinha muitas paragens, durante o jogo, havia muita, através do frappe, você conseguia ver, que havia muitas variações, de frames, ou seja, tanto estava nos 70, como se quitava nos 50, se quitava nos 60, havia muita variação, e o facto, de eu não ter forma, de controlar, o que era apresentado, no ecrã, em termos de débito, fazia, que o jogo, não fosse nada suave, o jogo, era uma experiência, um bocado, complicada, de vestir, com o Z5, parece que, o problema resolve, porquê? porque, porque eu contei, um intervalo, muito grande, entre 30 frames, e 144, dentro daquele período, dentro daquele intervalo, menos que aquilo, ande ali, entre 30, 50, 70, 80, 80, a percepção, que o jogador tem, é que o jogo está sempre suave, o mais engraçado, é que, mesmo, por exemplo, a 40 frames, que a gente diz, que já não é suave, o jogo, parece suave, é interessante, é uma tecnologia, muito interessante, e é uma tecnologia, que resolve muitos problemas, e é em especial, para gráficas, menos potentes, que não podem andar, sempre lá, acima dos 80, 60 frames, aquilo, realmente funciona, e funciona bem, e torna, os jogos, uma experiência, muito mais suave, e muito mais, mais agradável, de se experienciar, há quem me diga, que estas tecnologias, adicionam algum input lag, aos jogos, é provável, que sim, somente se tivermos, com menos frames, mas, para jogos, que não sejam competitivos, para quem não esteja, e que trabalhe, com menos frames, não há, não vai haver, grande problema, portanto, eu realmente, recomendo, a quem puder, ter um monitor, com uma, ou outra tecnologia, dependendo daquilo, que tenham, em termos de gráficas, devem postar, sem dúvida, no monitor, que tenha, FI 5, ou, G5, Outra questão, tipo de ecrã, o pessoal, já ha vindo, várias vezes, as pessoas, a dizerem, que o TN, é muito bom, e que, realmente, não vale a pena, apostar em IPS, eu digo, só quem nunca, mexeu no monitor IPS, ou IPS like, que há monitores, da Samsung, que não usam, a tecnologia IPS, que é da LG, mas usam, uma tecnologia, exatamente igual, do outro fabricante, portanto, deles, Samsung, mas faz a mesma coisa, Ora bem, como eu estava a dizer, antes do telemóvel, ter ficado ali, a dizer que tinha, atingido o tamanho, máximo do ficheiro, em relação, à questão dos monitores, só quem nunca, mexeu num ecrã, IPS, ou IPS like, é que não sabe, pode dizer, que o TN é bom, o TN, a única coisa, que eu vejo, é que temos, resposta mais rápido, porque obviamente, tem menos, profundidade de cor, e os ângulos de visão, são muito menores, ter um monitor, superior, portanto, o IPS, implica ter cores, muito mais reais, existem monitores, com 10 bits de profundidade, outros, menos bons, com 8 bits de profundidade, isto implica, isto tem a ver, com o número de cores, que é apresentado, no ecrã, e, a qualidade, daquilo que a gente, vê, portanto, se juntarmos a isto, a questão, de termos também, uns ângulos de visão, muito maiores, ou seja, se ele virar para um lado, ou virar para o outro, aquilo não há logo ali, de expressão de cores, é claro, que é um monitor muito superior, hoje em dia, os monitores do IPS, já são muito rápidos, já têm bons tempos de resposta, são caros, é verdade, são caros, mas, penso, que tal como, ter uma boa caixa, ter uma boa fonte, ter um bom teclado, e um bom rato, ter um bom monitor, é importantíssimo, porque a gente não torna-lhe sempre, comprar documentos todos os dias, portanto, isto é uma opinião minha, deixo para vocês, analisem bem, invistam bem, nos monitores, e apostem sempre, em monitores, com qualidade, que tenham bons painéis, e que realmente, suportem estas tecnologias, que eu falei, G5 ou F5, agora, pois tem que ficar ao vosso critério, a marca, a marca, eu não vou ter que uma marca é melhor que a outra, eu, por exemplo, tenho um Acer, sei que a Acer tem o mesmo painel, e há problemas nos dois, portanto, tanto é bom um ou outro, ou tanto é mau um como o outro, portanto, aí é a escolha vossa, de qualquer forma, é assim, porque já vai longo o vídeo, quero mais uma vez, agradecer a todos, que vão acompanhando, quer no fórum, quer no meu canal, quero também, agradecer, a paciência, que às vezes têm, para me ouvirem, este tempo todo, e se chegaram até aqui, é porque tiveram muita paciência, para me ouvir, e quero também, dizer que, eu vou andar, como é óbvio, pelo fórum, portanto, se quiserem, deixar algum comentário, algum feedback, podem fazer, ou aqui neste vídeo, ou então, no próprio fórum, que eu deixo lá, um link, portanto, só, se gostaram deste vídeo, façam um like, comentem no fórum, e, espero ver, em mais um vídeo, do Fasting Service, que será, próximo a mim, como é óbvio, bem, só, fiquem bem, e vemos no próximo vídeo, fui.